Bom dia, tudo bom? Sabadão, oito da manhã e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Que é bom, né? Nossa, eu tô a cara da derrota, destruidão. Eu tô indo agora pro estúdio. A gente vai gravar algumas vozes off que ficaram voltando do filme. Bora, partir do estúdio. Ô, Pedro. Fala. Quem usa a capa é quem, mano? Famoso, né? Homem-morcego. Quem usa a capa é o Batman? É o Batman, né, cara? É o Batman, né, o Proxy? Ah, Batman tá usando aí, mas a gente não é super-herói, né? Ô, mano, isso aí virou meme, velho. Vou fazer a galera dar um print só pra fazer a frase no print. Último make-off, hein? É. Hoje é o último, oficialmente, Proxy. É o final? É o final. Vou chorar. Fodeu. Fodeu, tá acabando. Pô, mas a galera vai vir aqui antes. Mas já vou com aquele discurso. Aqui vocês vão ver antes. O Daily Vlog do Cris é só isso aqui, ó. Chega no set, aí o cara vem, chega e fala... Tchau! Aí ele vira pra câmera e fala... Gente, o que vocês tão vendo aqui, vocês não vão ver aqui. Porque vocês vão ver sexta-feira aqui no canal principal. Aí, beleza. Aí sai do set, vai pra casa. Gente, tô muito cansado. Vou dormir. Tchau. Esse sou o dele. Os últimos seis deles são isso aí, mano. Mas aqui... Esse aqui vai daqui um tempo ainda, hein? Perto do filme vocês não tão vendo esse make-up. Tem muito material aí pra passar toda sexta pra vocês ainda. A gente merece, né, Pedro? Você merece também. Você é merecedor de tudo isso que você tem. A gente é merecedor disso. Você merece essa câmera aí. É verdade. Você merece essa câmera aí também. Você merece. Eu sou pobre. Eu também. Faz, faz, faz. Faz, faz. É a imitaçãozinha. A galera achou que você tava imitando o Mix Reynold. É, cara. A galera tá viajando. Viajando, é uma piada interna. É uma piada interna. Faz, faz. Ô, Christian. Vem aqui pra eu tirar umas fotos suas, Braille. Tô precisando. Ih, risadinha, risadinha agora. Olha isso aqui, olha isso aqui. Pum. 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 Ela vai ficar chateada, velho. Ela não assiste, cara. Ela não assiste, cara. Ela quem? Ela assiste, não? Ela quem? Agora a gente já falou que é a pessoa, né? Ela já falou que é ela. É, ela é ela. É uma pessoa. É uma pessoa. Ah, mas você é a pessoa que mais zoa essa pessoa. Eu? Você que começou com a brincadeira. Você que começou com a brincadeira. Ô, Ted. Ô, Ted, você merece ser mencionado aqui. E essa pessoa aqui, ó. Que que vocês acham dessa pessoa aqui? Tá na hora, vem. Porra, foda-se. Foi a bicho da galera. Ah, é? Ah, é? É, mano. É, mano. A gente baixa a tela, né? Ai, ninguém tem, mano. Ô, 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 ô. Vocês lembram? Ela terminou o namoro? Ainda não. Ainda não? Não, mas o making of... Não. Isso aí... Não, isso aí corta. Por quê? Corta, corta. Corta aí, corta aí. Fala. Não, não. Desliguei, desliguei aqui. Desliguei, já. Pode falar. Que que é o making of? Pode falar pra terminar? Não, é... Que que é o making of? É a impressão, né? Incrimina, incrimina? Vai ver, vai ver. Vai ver. Vai ver. Eu sei que pega aqui. Essa lente grande angular aí. Vai acabar, mano. Daqui uma semana aí. Como sabe o que vai terminar? O namoro. Incrimina a loira aí, né? É... Fala. Que que é? Terminou? Levantou todo o papo. Foi pra desviar a gente, tá ligado? Pera de fumar, porra. Já quis pegar isso aí. Esse é o momento. Ó, eu ia colocar isso no loiro mesmo. Mano. Eu... Se eu fosse uma menina de 13 anos vendo esse cara loiro, com olho verde. Isso é pedofilia, mano. É, que isso, velho. Não, mas eu tô falando que eu ia me apaixonar. Não, tá aí. Cês levam tudo pro outro sentido, peraí. Se eu tivesse 13 anos, fosse uma menina e visse um cara loirinho, carioca assim, cantando essa música aí, eu tava, mano, ovulando. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamo ovular. Porque ele não é o Batman. Quem usa a cabo é o quê? Quem usa a cabo é o Batman. Vai lá. Quem diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô olhando os seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Agora, agora! Tantos olhares por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Aê, valeu, Goiânia! Mãozinha lá em cima! Meus fãs são incríveis Qual o outro aqui, tu ganha? Nossa, mano! Porra, sabe o que é isso? Sabe medo bobo? Sim! Medo bobo? Mano, eu tô ficando apaixonado Eu tô ovulando pra você Ô Pedro, Pedro, deixa eu mostrar como eu tô pro Pedro Pedro, tô molhadinho pra você Que isso, olha, né? Medo bobo, medo bobo Quer vão? Ele é foda? Que que é isso? Que que é isso? Ah não, mano, olha aí, pra me queimar Ô amigo, amigo das antigas não pode, mano Nossa Esse cara vem só pra me queimar aqui Deixa eu ver, mostra mais uma queimação aí Tem que ter um capo ali Nossa, mano É porque é do teatro, né? Nossa Nossa, por que eu ficava fazendo isso? Você gostava de fazer isso, né? Nossa, ainda bem que o tempo passa, né? Caralho Olha As pessoas melhoram Pelo menos a gente espera Mano, tem uma nossa junto? Caralho Não, tá fazendo nós dois aqui, né? Ó, vou mostrar a foto antes, mostra a foto Mostrou Aí, agora nós Caralho, mano Mais agudo, né? É grande pra caralho Vai 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 Ah Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me negar Eu Tô recrutando Uma vontade da minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirei aliviado Tanto amor Quadrado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Chora pra saber se acontecer Vai Vai Vamos lá, Goiânia É E na hora que eu te beijei Não dá pra mim, não dá pra mim Não dá pra mim Imaginei Se eu soubesse Se eu tivesse feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu tivesse feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes É É É Tá bom, né? Agora vou falar, mano Brasil tá ovulando Pedro Você, cara Você merece Você merece Você merece Obrigado Você merece Você merece todo o sucesso também Opa, obrigado, né? Parabéns vocês dois O Kevin também Kevin merece todo o sucesso que ele tem Muito obrigado, muito obrigado pra você Muito obrigado pra todo mundo aí Muito obrigado pelo cantor aí Olha o Criscareca Que isso, né? Caralho, Criscareca O Kevin, você pegou todas as minhas fases, mano Tem uma outra aqui, quer ver? Olha o Criscareca Nossa Que isso, hein? Nossa, mano É muito melhor, cara Não, é soltar Mas você tinha a pelinha bonitinha Normalzinho Você tinha um peso normal Eu era magro Cabelo bom, brilho da porra Fim não, mano E o Ares? O Ares tá aqui Olha o braço, não dá nem pra ver Porra, mano Olha lá Fiquem olhando o Ares aqui Olhando, olhando, olhando E 3, 2, 1 Quando desse tal Vocês vão ver o Ares atualmente de novo Ficou gatão, mano O Ares ficou argentino Ele ficou argentino Só recapitulado Tivemos gravação dos offices do filme Hoje a gente gravou um dos últimos make-off Lá aqui pro canal principal de sexta-feira Hoje a gente almoçou Gostoso Um sushi Não sushi Um gyoza Confundi aí o território O que que é gyoza? Gyoza é esse pastel que vai aparecer agora que vem Esse pastel aí que vocês tão vendo, é Coisa boa, né? Deliciosa Kevin curte um pastel É isso, vamo finalizar esse daily vlog com uma bela música, uma bela cantiga Vamo Um belo luau, a gente tá fazendo um luau, é o daily vlog luau Essa é pra vocês, minhas louconas Você bateu do meu ladinho? Senta aí, senta aí Como tá? Combala Tchau Tchau Nossa, que amor Não tá O quanto eu hoje sono Foi mal se te acordei Siga e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia o quê? Poderia estar agora num espaço em uma doluna Ai que chato E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel em Estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Nossa Mano, eu vou ler Gente, é nóis, um beijo Valeu, esse foi o D-Log de noite Valeu, tchau e fui Que luau Falou, gente, é nóis Deixa o like aí Tchau, tchau 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 Tchau